Quem matou o Curupira? Quem? Me diz, me diz Quem matou o Curupira? Me diz Quem? Hoje o dinheiro, hoje em Tioim Assassinaram o nosso querido elemental Os maus elementos em nome do Ninim Aumentaram o placar pro gigante de metal Hoje o dinheiro, hoje em Tioim Assassinaram o nosso querido elemental Os maus elementos em nome do Ninim Aumentaram o placar pro fogo no Pantanal A notícia se espalhou que nem queimada ilegal No Cidade Alerta e até no Jornal Nacional E não foi morte morrida, foi de morte matada O pior de tudo é que a morte foi encomendada Mataram o Curupira, cara, por ajuda de ação Ele era a cura para a falta de preservação O valer do Anhagabaú foi o cenário Mas a comoção alcançou o nível planetário Ninguém viu o rosto do jagunço de aluguel Ninguém sabe o nome do mandante coronel Só sei que a sociedade vai ficar sem sal Sentindo saudade do nosso querido elemental Eu lamento pelas lágrimas no rosto da mãe terra Vendo o seu filho entre fitas amarelas Nosso herói se foi, não sei se há substituto O imaginário popular agora está de luto Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o gente ruim Assassinaram o nosso querido elemental Os paus elementos em nome do dinim Almeitaram o placar pro gigante de metal Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o gente ruim Assassinaram o nosso querido elemental Os paus elementos em nome do dinim Almeitaram o placar pro fogo no Pantanal Choveu viatura da polícia ambiental Pros homens da lei fazerem a perícia no local Também choveu jornalistas sensacionalistas Procurando audiência ao invés de uma pista Naquela cena de romance de Agatha Christie Que deixou toda a cidade e também a mata triste Avião digitais de um homem gafanhoto Com as folhas rasgadas do protocolo de Kyoto E no corpo da vítima há marcas de um punhal Feito de fragmentos do gigante de metal Uma carta de ameaça também havia ali Dizendo que o próximo da lista é o Saci Infelizmente a investigação não fez efeito Coisas digitais não acusaram o sujeito E diante da pergunta de novela o povo pira Afinal de contas quem matou o furo pira Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o gente ruim Assassinaram o nosso querido elemental Os maus elementos em nome do dinim Aumentaram o placar pro gigante de metal Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o gente ruim Assassinaram o nosso querido elemental Os maus elementos em nome do dinim Aumentaram o placar pro fogo no Pantanal Os bilhões de filhotes da era industrial Compareceram para acompanhar o funeral De chefes de estado a grande homens de negócio Chegando em carros movidos a combustível fóssil É fácil perceber que a morte desse personagem Afeta todos do jardim romano A Copenhague A mula sem cabeça ainda não reconhece A necessidade de uma nova catequese Só flores de plástico haviam no caixão É porque as verdadeiras já estão em extinção Um pedaço das ruínas da sede do Ibama É a lápide pro curupira que a gente ama O Amine foi enterrado ao lado de Chico Mendes Reviverá em nossos corações e nossas mentes Mas infelizmente tem gente seguindo o jogo De quem mata, mata, mata agora com armas de fogo Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o gente ruim Assassinaram o nosso querido elemental Os maus elementos em nome do dinim Almeitaram o placar pro gigante de metal Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro Assassinaram o nosso querido elemental Os maus elementos em nome do dinim Almeitaram o placar pro fogo no pantanal E o grito da greta ninguém ouviu No Brasil, quem matou o curupira Você viu? Você ouviu? Quem? O curupira se foi E assim caminha o planeta com visante Pegadas de carbono do tamanho do pé grande E assim caminha o planeta com visante Pegadas de carbono do tamanho do pé grande E assim caminha o operating Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o battery Passinaram o nosso querido elemental Cada o presidente, só me deve Calmetaram o placar pro gigante de metal Hoje o dinheiro, hoje o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro Passinaram o nosso querido elemental Last o presidente, só me deve Calentaram o placar de um pouquinho Com as mãos